Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos têm até amanhã, terça-feira, para apresentar os documentos e providenciar a matrícula na instituição de ensino. O resultado da segunda convocação está na internet e no site do ProUni. Os candidatos não selecionados nesta segunda chamada podem participar da lista de espera. A adesão deve ser feita nos dias 24 ou 25 deste mês. O resultado sai no dia 28 de fevereiro. O ProUni oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior.